Olá pessoal, espero que esteja tudo bem convosco. Hoje vou-vos trazer aqui um vídeo a mostrar como é que vocês podem criar uma Pen USB com Windows 10, para vocês fazerem a instalação do Windows 10. Porque isto é tudo muito bonito, nós compramos as peças de computador, montamos o computador ao sítio, o computador fica impecável, não funciona porque não temos sistema operativo. Então, eu aqui vou-vos explicar como é que vocês podem, de maneira fácil e rápida, mesmo rápida, conseguir criar uma Pen USB do Windows 10, com a instalação do Windows 10 a mais recente, com as últimas atualizações todas do Windows. Antes de começarmos, eu sei que muita gente não tem o Windows 10 original, há várias maneiras de vocês terem o Windows 10 original, sem gastar muito dinheiro. Vocês podem, por exemplo, se tiverem uma Key do Windows 7, de um portátil que não usem, ou qualquer coisa do género, vocês ainda conseguem fazer o upgrade para o Windows 10, basta pegar uma Pen do Windows 10, instalar o Windows 10, e quando ele pedir a Key, vocês colocam a Key do Windows 7. Ele aceita aqui, atualiza, faz o upgrade para o Windows 10, e vocês ficam com o Windows original, sempre com as últimas definições, e não têm estresse nenhum. Uma das cenas que acontece para vocês sacarem o Windows pirata, é que vocês nunca sabem o que é que traz lá dentro. Pode vir com vírus, malwares, pode vir com muita coisa, e vocês não sabem o que é. Por isso, convém sempre ser um Windows original. E eu sei que vocês agora estão a pensar, mas o Windows original é muito caro. Não é. E eu, na altura, comprei para o meu, para ir por 10 euros ou 15 euros no máximo, uma licença digital do Windows 10 para o meu computador. Aquilo fica associado à vossa moda-bordo, se vocês jogarem o moda-bordo, a licença vai junto com o moda-bordo. Há maneiras depois de desativar a licença da moda-bordo, se vocês trocarem. Eu, por exemplo, troquei a minha moda-bordo, e consegui aproveitar a licença na mesma. Tenho que fazer a desassociação daqui à moda-bordo que vocês têm para colocar na próxima. Mas, vocês hajam keys muito baratas. Eu vou-vos mostrar aqui. No eBay, vocês têm aqui este gajo, que está a vender a 3 euros e 20, uma key do Windows 10 Pro. Esta, por acaso, dá para 32 ou 64 bits. Eles mandam logo o código por mensagem. Vocês mal fazem o pagamento, recebem o código por mensagem. Por isso, é rápido. Agora, o que eu aconselho é, mal recebam o código, ativem logo. Que é para não haver oportunidade de mais alguém tentar usar este código e ativá-lo noutro sítio, noutro computador, e depois vocês não conseguem ativar. 3 euros e 20. Eu comprei a minha aqui no Instant Gaming. Vocês têm um link na descrição do vídeo do meu link de afiliado. Por acaso, eles agora estão fora de stock. Mas foi aqui que eu comprei. O Windows Profissional custa 9,99 euros. E se for Home Edition, custa 7,99 euros. É mesmo muito, muito barato. Só funciona com o vosso computador, com as vossas peças de computador. Mas, pelo preço, vocês têm o Windows Original, sempre com as atualizações, as últimas atualizações, e não correm riscos de ter algo mais nos fecheiros do Windows que vocês não têm conhecimento. Portanto, isto é a minha primeira dica quando vocês vão instalar o Windows 10. Agora, como é que vocês podem fazer para instalar o Windows 10 através de pen USB? Porque já ninguém usa CDs hoje em dia, não é? Então, vocês veem aqui este site. Eu vou-vos deixar na descrição. Que é do Windows 10 Media Creation. E vocês vão fazer download aqui, onde diz, faça download da ferramenta agora. Carregam aqui, fazem download. Eu já fiz o download. Tenho aqui, nesta pasta, vai-vos aparecer isto, Media Creation Tool, 19.09. É a última versão do Windows 10. Ou seja, se sacarem ali, ele saca sempre a última versão do Windows 10. Fazem executar. Vai-vos aparecer esta janelinha. E depois é só seguir estes passos. Pegam numa pen USB que tem que ter, no mínimo, 8 GB livres. Pegam nessa pen USB, colocam no computador. Eu já coloquei a minha ali. Já está formatada. Por isso, já o posso instalar a instalação do Windows 10 para a pen. Então, vocês chegam aqui e fazem aceitar. E agora ele vai-vos dar duas opções. Fazer o pregui deste computador. Ou criar um mídia de instalação. USB, flash drive, DVD ou ISO. Para outro computador. Vocês fazem criar a instalação mídia. Óbvio que você está a dizer que vocês precisam de outro computador para fazer isto. Caso contrário, não conseguem. Então, ele aqui. Vai perguntar qual é a linguagem, arquitetura e edição do Windows. Ele, pré-finido, detectou que eu tenho um Windows de 64 bits inglês no meu computador. Então, ele basicamente bloqueou aqui estas opções. Mas, se vocês quiserem, metem aqui. Tiram aqui o visto. E selecionam aqui qual é a língua do Windows que vocês querem. Português Portugal, por exemplo. Windows 10. Só dá para escolher o Windows 10. Depois podem escolher 32 bits, 64 bits ou both. Teoricamente, será 64 bits. Hoje em dia, pouca gente tira partido de 32 bits. Será 64 bits. Eu vou pôr em Português Portugal. Seguinte, ele vai perguntar se querem criar uma ISO, uma imagem ISO ou um USB Flash Tribe. Vocês reparem que ele aqui embaixo diz tem que ter pelo menos 8 GB livres a pen. A minha pen é exatamente de 8 GB. Já está formatada. Até vos posso mostrar aqui. Está aqui. Windows 10. De 8 GB. Formatadíssima. USB Flash Tribe. Seguinte, ele vai me detetar aqui logo qual é o dispositivo amovível que nós temos aqui que é o F. É a minha pen. Então nós chegamos aqui. Seguinte. E ele está a fazer a criar a pen USB com a instalação do Windows 10. Vocês depois pegam nesta pen colocam no computador arrancam com um computador novo e instalam o Windows 10. Vamos deixar fazer até o fim. Ora bem. Como podem ver. Acabando. Ele diz que a pen USB está pronta. Carregam em finish. Isto demora cerca de mais ou menos 10 minutos a criar a pen porque ele faz o download da ISO e depois passa para a pen. Se eu vos mostrar agora aqui no File Explorer eu venho aqui ele mudou-me o nome da pen USB. Reparem. Ela dizia Windows 10. Ele mudou-me para SD USB. E se eu carregar aqui tenho os fecheiros de setup do Windows 10. O que vocês precisam de fazer depois é colocar a pen no computador onde vocês querem instalar. Arrancar o computador. Não se esqueçam na BIOS tem que estar definido para arrancar com a pen USB. Mas também se o computador não tiver sistema operativo foi um computador acabadíssimo de montar muito provavelmente ele vai detectar que não tem sistema operativo então vai arrancar pela pen USB. A partir daí instalam o Windows é super rápido instalar por pen USB. É mesmo muito muito rápido e é muito prático vocês terem a última versão do Windows fazendo isto que eu vos mostrei. Por isso se instalarem se criarem um computador novo montarem as peças comprarem as peças montarem o computador e quiserem instalar o Windows esta é a melhor maneira de o fazer com a ferramenta da Microsoft não é uma ferramenta de alguém que criou foi mesmo a própria Microsoft que lançou esta ferramenta para vocês criarem uma pen USB com o Windows 10 para poderem fazer a instalação do Windows 10 ainda para mais ele cria a pen USB com as últimas atualizações do Windows 10 portanto vocês não vão perder muito tempo depois de instalar o Windows a fazer atualizações do próprio Windows ele já vem com a última versão do Windows 10 pessoal espero que este vídeo vos tenha ajudado se vos ajudou façam like subscrevam ao canal partilhem com os vossos colegas que precisam de instalar o Windows 10 no computador deles e vemos no próximo vídeo até à próxima fui e aí e aí